As notícias da cidade de Japi, do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, você encontra aqui no blog Japi em Foco. Fique plugado nas notícias 24 horas por dia. Que alegria, que prazer, voltar à cidade de Japi numa campanha política. Porque as grandes emoções da campanha, as grandes imagens das nossas campanhas, estão registradas sempre na cidade de Japi. Porque aqui o carinho do povo é maior do que nas outras lugares. Aqui o aperto de mão é mais forte. Aqui o sorriso é mais bonito. Aqui os olhos de vocês brilham mais. Por isso, é sempre com emoção que a gente vem para uma campanha em Japi. Fora da campanha, vocês sabem, eu sempre estou aqui como médico para atender vocês em todas as áreas. Mas hoje, eu quero dizer a vocês, primeiro, eu quero dizer a vocês, que nós estamos começando uma grande luta, um grande desafio, um grande projeto. Você tem futuro. Esse projeto que começa hoje, só termina em 2016. Só termina em 2016. Vocês entenderam? Ou não estão me ouvindo aí? Minha gente, eu topei o desafio de ser deputado federal. Porque o Rio Grande do Norte está precisando de um deputado federal que trabalhe 24 horas pelo Estado. O Rio Grande do Norte está precisando de um deputado federal que conheça o povo do Rio Grande do Norte. Não é um deputado federal que chega de paraquedas, que tem medo de andar no meio do povo, que não encara o povo de olho no olho, olho no olho. Não! Vocês estão precisando de um deputado que fale a linguagem de vocês. Um deputado que liga em Brasília, para o Brasil todo ouvir, que existe uma cidade no Rio Grande do Norte, cujo nome tem apenas quatro letras. Uma cidade esquecida pelo poder público. O Brasil precisa ouvir isso. O Brasil precisa saber que no Rio Grande do Norte tem uma cidade que se não fosse um homem chamado Jodoval, o Jacarazão, esse povo estava morrendo à língua, sem assistência, sem respeito e sem dignidade. Eu vou dizer isso lá na tribuna da Câmara e vou dizer o que a gente tem feito pela cidade de Japão. Mas eu vou pedir, eu vou pleitear, eu vou reivindicar emendas para ajudar o homem do campo para cavar poço tubular, passagem molhada. Eu vou trazer emendas para trazer trator, equipamento agrícola do homem do campo. Eu vou trazer emendas para qualificação profissional das moças e dos rapazes de Japão. Por isso, minha gente, vocês vão me mandar para lá, mas não pensem que eu vou ficar a semana toda, não. Lá é terça, quarta e quinta, só porque sexta, sábado, domingo e segunda, eu não abro mão do meu estado, das cidades do Rio Grande do Norte. Mas na terça, quarta e quinta, que hoje estiver lá, no meu gabinete, que vocês conhecem, vai estar Jacó Jacome, que tem sensibilidade política, que sabe as demandas do povo e vai receber vocês de braços abertos. E não pense, Jacó Val, que Jacó vai lhe chamar de abusado, não. Ele vai dizer, Jacó, ou melhor, Jacó Val, você pensa que vai sentir saudade de Jacome aqui, no gabinete? Pois vai não, porque eu vou fazer mais do que ele fez na Assembleia da Legislativa. Por isso, meus amigos, eu vim hoje fazer um pedido, eu posso fazer esse pedido, eu posso mesmo. Eu vim pedir a vocês, que façam com Jacó, o que fizeram comigo. Vocês se lembram? Vocês me fizeram o deputado estadual, mais votado da cidade de Jafim. Eu vim pedir a vocês, que votem no mesmo número que vocês votaram, quatro anos atrás. E façam de Jacó, o deputado estadual, mais votado da cidade de Jafim. E depois de votar nele, aí vem o voto de deputado federal. Aí você vai bater no peito e dizer, o meu federal é o médico amigo, é meu amigo Jacome, que me conhece, que me abraçou, que apertou minha mão, Duzentas vezes já, durante os quatro anos. Pois bem, é o 33, 33. E eu quero de novo, ser o mais votado da cidade de Jafim. Agora, minha gente, alguém perguntou aqui, cadê os vereadores, que apoiam o Jodalba? Eu pergunto a vocês, cadê aqueles vereadores que foram beneficiados os quatro anos pelo meu mandato? Por que eles não estão aqui? Por que não estão aqui? Eles deveriam estar aqui hoje para dizer o que Jodalba disse. Que não é mercadoria para ser vendida, não. Pensaram que Jodalba não resistia não resistia um bolinho de dinheiro. E vieram com as notinhas verdes. Aí Jodalba, já acostumado com o verde, disse, não, pode levar de volta, porque dinheiro não resolve o problema de Jafim. o que eu quero é deputado que trabalhe para o meu povo. O que eu quero é deputado que me atenda. O que eu quero é deputado que chore comigo o sofrimento do povo de Jafim. Pois é, minha gente, eu não vim falar de ninguém aqui. Mas eu quero que vocês saibam que eles deveriam estar aqui. E se não estão, eles é que têm que dizer a vocês, explicar por que não estão me apoiando e por que estão apoiando fulano de tal. E se você tiver coragem, você pergunta a eles, meu amigo, diga por quanto você está apoiando fulano de tal. Diga por quanto, porque Jodalbao não está apoiando por dinheiro nenhum. Alcimar não está apoiando por dinheiro. Patrício não está apoiando por dinheiro. Mas sabe que pode contar dentro da caixa. Então, minha gente, tome conta da minha luta aqui. Eu vou correr no estado no fim. No final da campanha, eu vou voltar aqui pra gente fazer aquela arrastão que vocês conhecem. O arrastão do jacaré. O arrastão da vitória. O arrastão do fim. O arrastão do vento. Olha, o arrastão do jacaré. O arrastão O arrastão do jacaré. do jacaré. Tchau, tchau. O arrastão do jacaré. Obrigado.